Equipes do 7º Batalhão entregaram certificados para o Corpo de Bombeiros para homenagear a equipe por fazer vários resgates de corujas emblemáticas. Quem fez esse texto, gente? O símbolo do batalhão é uma coruja. Ah, agora eu entendi. O Bartolomeu. E para agradecer o lindo trabalho dos bombeiros em salvar esses animais, os policiais fizeram uma cerimônia em agradecimento. Gente, agora que eu fui entender, eu entendi. Agora que eu fui entender por que o Coronel Giovanni fica com essa coruja do lado o tempo inteiro. Eu não estava entendendo. Eu falei, gente, o que é isso que é essa coruja? O Eurico é seu mascote. Para! O Eurico não é o meu mascote, é meu irmão. Aliás, o Eurico é o irmão. Para completar ali, porque eu já tenho três irmãos, o Eurico veio para ser o quarto irmão. Tem vídeo também? Pode colocar o vídeo, gente. Se tiver, pode colocar. Eu queria definitivamente mandar um abraço a toda valente e valorosa troca do Quinto Batalhão, do Corpo de Bombeiros e do Policidade de Estados Unidos. ao meu amigo, então, o Tenente Coronel Braulio, eu recebo a minha continência lá, ele, toda a tropa. Enquanto consegue o Batalhão. Se possível, qualquer dia, né, Gustavo? Nós estamos fazendo uma visita a esse glorioso Batalhão que presta um serviço tão importante na região do Planalto Central do Estado de Goiás, em torno do Distrito Federal.